Tops da Arruchadeira Então arrocha gostoso pra mim Arrocha E a tensão chegou Arrocha, arrocha, e joquei esse popo Arrocha, arrocha, e o aqueção chegou Arrocha, arrocha, e o aqueção chegou Quero ver as novinhas, arrocha gostoso com agressão E eu convidei as meninas pra ir pra balada Elas falaram sim, só vai se tiver uma cerveja gelada Então cola em mim, vai ter vodka, whisky, a tequila tá vaga Então fechou assim, quando tocar o nosso som Arrocha gostoso pra mim, arrocha Arrocha, e joga esse corpo, arrocha Arrocha, e o ar que só chegou, arrocha Arrocha, e joga esse corpo, arrocha Arrocha, e o ar que só chegou, arrocha Arrocha, e joga esse corpo, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha E joga esse corpo, arrocha Arrocha, e o ar que só chegou E a rocha é gostoso, filiais Vem que o acção te quer, viu? E aí, filiais Gostosa